Vocês, meu cabelo tá seco e eu não tenho o que fazer. Vocês querem que eu raspe o banho? De tanto, vocês falam… Cala a boca! De tanto, vocês falarem, eu vou raspar meu cabelo agora. Nem tudo bocado. E eu vou voltar pro Brasil. Você lava o cabelo. Ai, vamos fazer de verdade. Agora ela vai raspar. Abre a alta. Você vai sair. Você vai sair. Você vai sair, meu amor. Mas vai, vamos fazer agora. Vamos fazer agora. Bom dia, divas! Quem acordou hoje, bem feliz, um dia abençoado? Quem? Eu já não tô aqui? Eu sou despertador? Acordar, mamãe! Gente, um, eu não sou mãe de ninguém. Dois, eu não teria dois... Eu não teria dois filhos feios desse. Ah! Mamãe, 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 mamãe... Não, você não peidou, né? Bicho, como que você... Como que eu só tenho um peido pronto, seis da manhã? Mamãe, 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 mamãe... Ó, gente, que mãe é essa que não deu a luz ao curto-circuito? Tchau, ouve me arrumar. Ai! Como sempre, a gente pronta. A Álvaro tá tomando banho, vai ficar. E tá achando que eu não vou deixar? Hoje eu vou deixar. Deixei as duas toyoyongas pra trás. Tá achando que eu sou o quê, babá? Tem horário e as bichas já estavam lá enrolando, batendo bosta com o pau. Ai, ai! Big, big bom, big, big blá. Se não me acompanhar, vai ficar. Tá achando que elas não vão tomar coió? Elas pisando o pé aqui na sala. Vai ter fecho, vai ter lacre, vai ter barbarização, vai ter cauterização, vai ter babilonização. E eu já tô aqui ensaiando os argumentos pra dar fecho nelas, tá? Ai, mas é porque a gente tava tomando banho. Nunca toma banho. Ai, mas é porque nós não sabíamos que roupa ia pôr. E esse tanto de roupa que comprou ontem? Não lembrava dos looks novos? Ai, mas é porque você tá estressada. Nunca falei que eu era calma. Olha quem chegou. Deixa eu te falar. A gente vai fazer tempo como lá... Ah, é? Cadê a Rafa? Amor, já tava bem aqui na sala nova. E a gente gravou, ó, sentando lá, olha. E aí, a gente acha que é o primeiro que ela. O que aconteceu hoje? A professora faltou. Vocês acham que ela escorreram ou não? Tanto que tá suada. Comprei até fruta. Pra dar uma refrescada. Pra dar uma hidratada, né? Gente, o Lucas tá suando mais que tampa de marmita. Deixa eu te falar. Então, o lip tint tá escorrendo, viu? O lip tint, eu acho que é bronze de pink rose. Que bronze é esse, bicho? Que tá tie-dye? Que tá tie-dye? Para não, cara. Filhar tudo bem pra você. Mentira, que hoje a aula é sobre Taylor Swift. Qual que é a cor do olho da Taylor Swift? Blue, blue. Então vai, marca. Só marcar? Faz uma bolinha, isso. Blue. Que transporte você pode ver? Que ela vai? Calma. Ela vai de trem. Pro show. Até não vai de trem? They are kissing. Amiga, é aqui, ó. They are kissing. Under, in front, behind. In front. Tá certo, tá beijando na frente do oceano. Page 8. Vai. I can see three uncountable items food. Que que é? Que que é uncountable? Não. É que não dá pra contar. É que não dá pra contar. Acho que a gente é norte. Mango! A gente não fez essa, né? Mas a gente já sabia, mano. Uh, uh, uh. A gente chuta muito, tá bom. Cork. 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 Ok. I want the animals. Pig. 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 Cork? Cork. Alamo. Chicken. Is that chicken? Sheep? Chicken? Is that chicken? Yes. Oh, ok, it's cold. Let's cold then. Chicken as well. Asana, irmã. Mano, a nossa sala é tão lesada que o professor teve que jogar água pra poder mostrar que não dá pra contar. Olha a Lia passando. Entendeu, Álvaro? Amiga, o que é contável? Tinny, bacon… Hã? Seventy, o que você pode ver? Grass! Ok, são dois. São leves na bebida. São leves. Vocês vão querer a grass. É dois, então. Mais grass lá na certa. Perfeito. São leves. Dress. 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 Por tutors. Ah, tem aqui sim. Pronto. 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 Gente, o cara tá subindo do nada, uma caçamba. Parece que tá pensando na aula, Rafaela, para se distrair. Sir, por tutors. Rafa, agree. O Álvaro chegou à conclusão que o primeiro que a cama do Lucas tinha que ser, sabe aonde? São Paulo. Sabe uma voltinha do Kumon? Ele vem no pré, assim. Amiga, só vai aprender. M, I, B, C… A, B, C… O, E, S. O, E… Qual comida? É fruta? Futa. Comenda. Futa. Ok, mas qual tipo de comida? Futa. Hambúrguer? Não. É uma manhã. É um manhã. seati em branco. Um, um… É possível que teve que colocar uma placa de tutorial de como fazer xixi. Bicha, quem faz assim? É impossível? Pera, gairo. Gente, vocês não sabem o que eu aprontei. Você aprontou, Rafael. Amiga, eu acho que eu roubei um lanche. O quê? Não, não roubei, zoelei. Furtou. Não furtei, na verdade não furtei. Troquei. Peguei trocar, mas eu vou explicar o porquê. Joel é o nome do restaurante. Vê se você acha o meu nome aí. Esse é o meu recibo. Seu nome? Amiga, sabe como que ela fala? A moça falou assim pra mim, What's your name? Falei Rafa. Aida? Eu falei Rafa! Olha o jeito que ela colocou meu nome. Aida. Aí, gritaram o primeiro... A Rafa, ela vai ser presa, ela faltou um lanche. Eu não furtei. A moça colocou meu nome, Aida. Eu falei Rafa! Aida. Olha o jeito que você está escrito aí. Aida. Aonde, amiga? Embaixo. Aiden. Joel. Joel é o restaurante, maldito. Aqui, ó. Aqui em cima, ó. Aida. Aiden. Aí começaram a gritar. Aí o primeiro nome, Aida, que gritou... Eu já catei. Se for parado, alguma coisa na depurtação... Não, amiga. Não! Não! Quem é você? Quem é você? Hi, my name is Aida. Paguei. O Aida vai pegar o lanche da Rafa. A Rafa comeu o lanche do Aida. E sabe como eu percebi? Eu tava comendo, eu falei... Gente, eu não pedi jala a pena. Aquelas pimentão. Amiga, você tem cabelo escovado. Fica muito linda, né? Obrigada. Ela é linda. Eita, meus amores. Que ó, o que a gente conseguiu pra vocês? Um teste gratuito pra vocês... Se você quiser falar em português, aí você... Né? Faz outro, né, Fli? Não. Nós conseguimos um teste que foi igual que a gente fez. Que é um teste de inglês. Que você vai, é 100% gratuito. Gratuito, gente. É de graça. Vai fazer o mesmo teste que a gente fez. Pra saber o nível de inglês que você tá. Porque aí, o que você faz? Você já clica aqui nesse link aqui. Já vai pro plano de intercâmbio. Só sem fazer nada, que é um entretenimento. Tu clica aqui, agora ele vai fazer esse teste. Minha cara também. Então, retribui. Agora você fica estourando suas espinhas da cabeça. Você quer passar um papel em mim. Realmente, você é muito de nação. Primeiramente, que papel eu tô jogando? Olha aqui, olha aqui. O negócio é de Flor Ryder. Toma, Rafa. Para de jogar isso em mim. Isso, para com essa cabeça sua. Tá me dando estresse, minha cabeça tá estourando. Então, você tá estressada desde que nasceu. Essa cabeça tá bem estouradinha. Pelo jeito, você também tá bem estouradinha. Vou falar onde? Fala onde? Onde? O teu buraco. Não tá não, o cara faz mês que não dá. Eu pedi só pra olhar, porque eu bati a cabeça e tá doendo. Deixa eu ver. Vê se tá sangrando. Você botou a cabeça onde, hein? Vê se tá sangrando. Tá. Sério? Sério, dá sangrado mesmo. Sério? Sério. Meu Deus, tomara que não morra. O que que tá fazendo? Mica, sabe que tem que começar a lavar cabelo, viu, Lucas? Te falei, lava cabelo. Ah, que eu menti. Miga, Maricela, porque seu cabelo está sem nutriente. Você não lava, tem quatro dias. Gente, vou lavar isso pra vocês. Meu cabelo tá seco e eu não tenho o que fazer. Vocês querem que eu raspe? Eu lavo. De tanto, você se... Cala a boca! De tanto, você se falar, eu vou raspar meu cabelo agora. Nem tudo vai raro. Não sei... Miga, você lava o cabelo. Volta, porca. Volta! Calma. Vai vim, amiga. Vai vim. Vai te dar. Ela te machucou. Chega de cabelo seco. Chega de cabelo seco. Pra vocês nunca mais me zoarem. Ai, vamos fazer de verdade. Agora ela vai raspar. Abre, Álvaro. Volta, porca! Volta, porca! Álvaro, pega a bucha. Vamos lavar a bucha dela. Nós vamos pegar ela hoje de amarra. Você vai ter que sair do banheiro, viu? Nós vamos te dar banho. Viu, fedorenta? A bugenta! Cheiro de cab... Cheiro de cab... Cheiro de cab... Cheiro de cabelo seco. Suja. Pode sair, ninguém vai fazer nada. Eu não confio. Ninguém vai fazer nada. Sai! Vou pedir mac. Vamos, velho. Tô morrendo as vantagens de comer nuggets. Sai, amiga. Ninguém vai fazer nada. Gente, eu conto aí. Então você vai ter que dormir aí? Tá. Você vai sair... Você vai sair... Você vai sair... Você vai sair, homem. Você vai sair, homem. Você vai sair, homem. Você vai sair. Vai passar já agora. Amiga, é um favor pra você. O que a gente tá fazendo, acho que é seu amigo. Eu... Deixa o meu cabelo. Eu não tô vendo. Eu tô achando ruim. Ah, eu já achei ruim. Não, é que eu vou estar seco. Então tá. Você quer que a gente raspa ou que a gente tá a estudar banho? O que você quer? Vamos tomar no cu. Banho. 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 Agora. Agora. A gente não vai sair do ônibetro. Eu vou pra escola. Eu já tô vendo. Não, não, você vai raspar. As palas, porque você tá ficando... Para. Só para as pontas. Para. 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 Eu não tô achando graça nenhuma. Estúpido. Estúpido. Uh! Venha! Lúdia pizza. Ai, amiga, pelo amor de Deus, gente. Não para nesse estômago. Faz a digestão, menina. A gente comeu a feijoada. Isso era oito da noite, tá? Agora são nove. Fazer meu chazinho. Que hora da mamãe dormir. Nossa, o cabelo ficou super brilhoso. Ou é óleo? É brilho. É... Vai colocar a terça cheia. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E ativar a notificação. E ativar a notificação. E ativar a notificação. É... Tchau, tchau.